Galera, hoje é aqui no Minecraft, eu não estou no desafio de um bloco, até que parece né, parece o desafio de um bloco, mas é outro desafio galerinha, eu estou no desafio do um baú, cara, eu vou ter que sobreviver no Minecraft com apenas um baú, e é isso cara, tem um baú aqui embaixo, e quando eu quebrar ele, vai vir outro baú com outros itens dentro, cara, vai ser muito louco, e antes de começar essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber todas as aventuras novas, e comenta aí embaixo o que você está achando dessa aventura, que eu vou interagir com vocês aí embaixo, então bora lá começar, cara, primeiramente, vamos pegar os itens aqui, ah, é os itens básicos de Skywars, beleza, oh, que legal, quando a gente quebra o baú, quebra não, pega os itens do baú, o baú automaticamente some e já vai para o próximo, cara, muito bom, muito bom, pega tudo, ele some e já vai para o próximo baú, cara, eu acho que, não sei, se eu quebrar o baú, ah, mas eu vou perder os itens, os itens vão cair, né, os itens vão meio que, eu acho que vão cair para o void, então, não quero arriscar, ou a gente faz isso aqui, ó, vou aumentar já para o outro lado aqui, vou aumentar a nossa ilha, então, meio que aumentar a nossa ilha aqui, e logo logo fazer também um gerador de água, de pedra infinita, cara, já dá para fazer já, só que a gente tem que ter espaço, tá, já tem um baú aqui, é melhor quebrar o baú para pegar o baú, então, se eu quiser um baú de graça aqui, é só quebrar, então, deixa eu colocar os itens aqui, pegar esse machado, já vão quebrar esse baú, vamos ver o que vai vir, opa, mais pão, esmeralda, beleza, vai vir outro baú, o que tem aqui, hum, é, é, até que isso é bom, até que é coisa boa, até que não é coisa tão ruim assim, não, tá, vambora, vambora, cara, uma coisa que eu queria é um baú com, opa, um capacete, cara, boa, um capacete, tá, deixa eu aumentar esse baú, aqui, vai, cara, vai ser o mapa dos baús, é mapa dos baús aqui, é, vai ter muito baú, vai ter muito baú, vai ter muito baú, legal aqui, vamos pegar aqui, ó, e cara, ao longo do tempo vai ter alguns desafios aqui para a gente, cara, vai vir algumas coisas aqui para atrapalhar, cara, vai ser muito louco, eu não sei muito bem o que vai ser, mas, eu sei que vai ser bem legal, então, deixa eu fazer uma crushing table já aqui, já colocar aqui a crushing table, já vamos fazer aqui os sticks, e aí, a gente também já faz aqui, cara, eu acho que eu já vou tentar fazer o nosso gerador de água infinita, de água infinita, de pedra infinita, para arrumar o nosso caminho, cara, porque a gente precisa fazer o nosso caminho, eu não posso fazer o gerador na pedra, na pedra não, na terra, terra não, madeira, meu, hoje, nossa, pixel noob, pixel hoje está, está lerdo, gente, meu Deus, pedra, madeira, terra, tá, a gente não pode colocar na madeira, porque senão, a, vai pegar fogo, a lava vai zoar tudo, a gente tem que trocar esse negócio, mas tem que vir terra, né, você pode, podia vir terra agora, né, será que não vai vir terra, será que eu vou ter que arriscar e depois colocar pedra em volta, pode ser também que seja isso, né, pode ser essa a ideia, eu acho que vai ser essa a ideia, cara, uma coisa que está vindo muito é pão, cara, não quero mais pão não, está bom de pão, cara, está bom de pão, e madeira também está bom, cara, eu quero terra, assim, só quero terrinha, terrinha é bom, sabe, você podia vir terra, podia vir terrinha, nossa, pão, só pão, esse só, só veio pão, só veio pão, eu estava reclamando dos pão, esse daqui só veio pão, tá, beleza, beleza, vai, vamos pegar, vamos pegar aqui, tá, madeira, 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 opa, uma picareta de pedra, hum, boa, podia vir, sei lá, diamante, podia vir diamante, podia vir alguma coisa assim, tá, aqui, ovo de tartaruga, por que que eu ia querer um ovo de tartaruga agora, eu não sei, mas vamos deixar guardado, tem oito, opa, tem spawner agora, spawner de vaca, boa, é um bom baú, um bom baú, opa, mais pão, é a farm de pão, eu já tenho um pack de pão aqui, já tenho um pack de pão aqui, e cara, um pack de baú também, 12 baús, já quebramos 12 baús, bom que a gente já sabe as quantidades de baús que a gente quebrou, 16 baús, cara, nossa, mais 16, é porque tem alguns que a gente não pegou não, mas logo, logo eu já vou parar de pegar os baús, cara, então, vamos começar aqui, já aproveitando que a gente tem muita madeira, eu vou aumentando aqui, galerinha, vou aumentar aqui o espaço, e vamos fazer já o nosso gerador de água, água e água de infinita, eu ia falar de novo errado, o gerador de pedra infinita aqui, é, pra fazer ele a gente vai precisar o seguinte, assim, aí a gente faz aqui assim, aí a gente faz aqui, nossa, cara, já sei que já tô vendo que vai dar errado esse negócio, galera, tô vendo que vai dar errado esse negócio, galera, ai, eu quase caí, eu quase caí, nossa, gelei agora, gelei real, nossa, caraca, deu medo agora, eu jurava que eu ia cair, galera, tá, mas beleza, tá aqui, a gente tem que fazer um espaço aqui, aí a gente tem que colocar, ah, cadê o gelo? O gelo e a lava, a gente vai colocar o gelo aqui, pra virar água, e a lava, não, 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 tá errado, tá errado, pera, 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 calma, 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 tem que fazer de novo, vou ter que fazer de novo, ou não, ah, não, não precisa, tá errado, tá errado, tá errado, eu vou acabar perdendo minha lava, eu não quero perder minha lava, aqui, aqui, assim, 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 vamos arriscar? Bora arriscar? Ah, eu vou arriscar, vamos arriscar, pra não arriscar muito, galera, eu sei fazer gerador, é que eu errei mesmo, aí eu não consigo, eu tô tentando substituir aqui, fazendo de um jeito diferenciado, pra ver se eu consigo arrumar essa coisa errada, porque senão, eu acho que dois já tá ótimo, dois não tem como a água, é, aqui, ó, aqui, ó, aí, beleza, 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 tá, agora é só pegar a, vai, ai, meu Deus, picarita de pedra, vem rápido, antes que eu pegue fogo, antes que tudo pegue fogo, antes que tudo pegue fogo, antes que tudo pegue fogo, vai, 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 antes que tudo pegue fogo, vambora, me dê pedra, antes que o fim do mundo chegue, e a gente perca tudo, isso, isso, ah, não, tá queimando, tá queimando, deve ter um gerador mais, eficiente, cara, pra fazer, só que eu não faço a mínima ideia de como faz, e eu, e depois eu, deve ter algum gerador, nessa versão deve ter um mais eficiente, né, galerinha, vocês conhecem? Comenta aí embaixo, vocês conhecem, né, eu sei que tem, mas eu não sei fazer o outro, o outro gerador não faço a mínima ideia de como faz, eu só sei esse daqui, tá ótimo, tá ótimo, vai, tá ótimo esse daqui, tá, então vambora, vamos começar aumentando aqui, ó, aumentando aqui, o espaço, cara, vambora, ó, 4, 3, 2, 1, aí, beleza, se começar a pegar fogo, a gente já sabe que, já, já prepara pra apagar aqui, o fogo, né, aí, aqui, é, uma coisa que tem que prestar atenção, é que a pedra tá caindo, né, a gente tem que fazer aqui uma, vou fazer uma laje, colocar aqui embaixo, ó, colocar aqui embaixo, aí, pronto, aí a pedra vai vir lá embaixo, ah, eu coloquei a laje, hum, é, então, como eu estava dizendo, galerinha, eu não sei fazer muito bem esses negócios, sabe, eu jurava que a laje não ia subir, mas tudo bem, vambora, que a gente tem uma segunda chance, relaxa, relaxa, a gente vai ter uma segunda chance aqui de fazer o nosso gerador de pedra, fiquem tranquilos, porque com certeza vai vir algum baú com um balde de lava, né, sério, sério, né, Minecraft, com certeza o Minecraft vai me mandar um baú com um balde de lava, porque é óbvio que ele vai mandar, e cara, quem precisa de um balde de lava é quando você tem baús com itens infinitos, aleatórios, ou APs, cara, quem precisa, quem precisa, eu fiz de propósito, porque eu sei que ninguém precisa, a gente já tem todos os nossos itens aqui na palma do nosso baú, e acabamos de conseguir os nossos primeiros diamantes, já está no baú do, é, baú do, ah, entendi, cara, vocês estão percebendo que esses baús são os baús do próprio Minecraft? É, é, não, 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 mas o trataruga eu não sei, mas cara, esse baú de diamante é o baú da mina, tem mina abandonada aqui, tem baú, cara, e tem esses baús mesmos, caraca, será que, não sei, pode ser, pode ser, pode não ser, pode ser qualquer coisa, então vamos lá, cara, mas o, o absurdo da quantidade de pão que tem nesse modo, é muito louco, tem muito pão, muito pão mesmo, muito pão, muito pão, é pão demais, pão demais, pão pra caramba, opa, picareta de ferro, cara, nossa, ia ser boa, se a gente tivesse um gerador, né, se a gente tivesse um gerador, ia ser bom, uma picareta de ferro, pena que a gente não tem uma picareta, um gerador aqui, mas, a gente quebrou o nosso, ah, então vamos lá, tá, quebra aqui, isso, dois, um, cara, eu vou parar de quebrar o baú, porque eu acho que já tô com muito baú, eu vou começar a só pegar os itens, só pegar os itens, isso, só pegar os itens mesmo, sem quebrar o baú, porque tá ficando muito cheio de baú, a gente tá com muito baú, já, trinta baús, cara, é muito baú, não precisa mais de tanto baú assim, nossa, mais pão, por que tanto pão, galera, cara, vocês sabem por que, tá vindo tanto pão, eu não sei também, eu não sei, eu queria saber, por que, que vem, tanto pão assim, cara, ó, uma dica, não, pera, tinha que ter mais itens, uma dica pra, fazer uma dica pra vocês, ó, por exemplo, se tiver tudo espalhado assim, os itens, você clica num, aí depois, aperta shift, e clica duas vezes em outro, e vai vir, tudo pro baú, eu não sei, eu acho que todo mundo sabia disso, né, vocês sabiam disso, eu acho, tá falando coisa tipo, todo mundo já sabe, aí ó, pega aqui, pega aqui, pega aqui, daqui, é muito mais fácil, pra ser pra caramba, nosso, nosso dia a dia, tá, agora, opa, tem uma, opa, machadinho de ferro, machadinho de ferro, cara, eu ouvi falar em machadinho de ferro, cara, eu acho que agora vale a pena quebrar os baús, opa, vara de pescar, maldição, desaparecimento, vai desaparecer quem acerta, não sei, opa, ah, baú, eu pensei que era baú com alguma coisa, não, é só baú, é só baú, é só o baú mesmo, é só baú mesmo, que decepção, tá, vamos quebrar aqui, opa, nada, nada de importante, vamos pegar mais, isso, opa, nossa, cara, mais ferro, muito ferro, muito, muito, muito ferro, quebra mais aqui, opa, uma bota, uma bota, ah, bota a gente bota, bota a gente bota, ou coloca, você coloca a bota ou bota a bota? ai, vamos ver, um, zero, bora, tá, nada, 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 nada importante, assim, não sei, não sei se é importante, cara, madeira, eu acho que vou fazer tudo de madeira, eu não quero nem saber, ah, pixel, vai pegar fogo, tava com lava aqui, não pegou, porque agora vai pegar sem lava, então, cara, eu arrisco, fazer a nossa base, de madeira, ah, se der errado, a gente coloca a pedra por cima, e aí, espera a madeira inteira pegar fogo, até não sobrar nada, opa, 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 cara, o diferente desse daqui, para um bloco, é que tipo, aí ó, você não vai tipo, nossa, não vai melhorando, o bloco, o bloco, ele vai cada vez dando itens melhores, tá ligado, aqui não, aqui, as vezes vem itens horríveis, as vezes vem itens, as vezes nem vem item direito, as vezes vem três pão, e as vezes vem os itens muito, bons, cara, então é bem aleatório, cara, isso é bom também, cara, mas as vezes dá uma raiva, porque você fica esperando, nossa, acabou de vir diamante, imagina o que vai vir na próxima, e aí vem três pães, tipo agora, fez um negócio bom, e aí agora, vem um banco de madeira, um monte de madeira, que não sei o que a gente faz, cara, é isso, a gente tem que fazer a base de madeira, vem essas madeiras, porque a gente tem que fazer a nossa base de madeira, o jogo tá falando assim, mano, faz a base de madeira, porque é a única coisa que tem nesse mundo, cara, a única coisa que tem, e a gente tem que usar madeira pra caramba, aqui ó, madeira, madeira, e madeira, e aí, cara, aumentando aqui, a gente já pode, cara, eu vou quebrar mais, meu Deus, é muita madeira, tá, tá, cara, comenta aí embaixo se vocês conseguiriam zerar o Minecraft desse modo aqui, ah é, comenta aí também se vocês quiserem uma parte dois, cara, a gente pode fazer uma parte dois, continuando, se vocês curtirem pra caramba, deixarem muito like, like, deixa muito like, deixarem muito like, e muito comentário aí, a gente pode fazer a parte dois, então comenta bastante aí embaixo, com muitas várias vezes aí, lota aí os comentários, e aí a gente pode fazer uma parte dois, deixa eu ver aqui, sorte do mar, opa, aí tá, tá melhorando, tá melhorando, me veio uma vara de pescar boa, dá pra gente pescar muito peixe, assim, eu não quero mais peixe, eu não quero peixe agora, porque a gente tá cheio de peixe também, cheio de comida, eu acho que tipo, não faria sentido eu ir querer pegar peixe, sim, não faz muito sentido não, e cara, o absurdo da quantidade de esmeralda que eu tenho, é doido, ó, 20, mano, 33 esmeraldas, o que eu vou fazer com 33 esmeraldas, cara, 33 esmeraldas, eu vou fazer o que, eu não sei o que eu faço com 33 esmeraldas, tipo, eu não vou usar, eu não vou usar pra nada, cara, nossa, muito doido, eu não sei, não sei, não sei, não sei, tem umas coisas que a gente não pode explicar, mas, é o modo, o modo, mas o bom, é que tipo, tá cheio de coisa já, já tá cheio de coisa aqui, então, é, logo logo, cara, eu acho que o mapa vai ficar logo logo, só baú, vai ser um mapa de baús, e aí a gente vai ter baús, misturado com baús, e tipo, a gente vai tá perdido nos baús, vai ser, vai ser uma coisa, vai ser um segundo desafio, a gente tá montando basicamente um segundo desafio aqui, guardando esses itens que a gente ainda não tá usando, porque são itens, tipo, que a gente não vai usar por enquanto, mas, sei lá, muito doido esse modo, cara, porque tipo, você vai ficar na expectativa de vir alguma coisa no baú sempre, e aí você nunca vai parar de quebrar o baú, porque você acha que não vale a pena ficar parando pra fazer outras coisas, além de quebrar o baú, então, cara, eu fico nesse dilema, será que eu devo ou não quebrar os baús? Será que a gente deve quebrar os baús? Não sei, ai meu Deus, tá, vambora, vamos quebrar aqui, e aí, cara, eu acho que eu devo, é a melhor forma, mas a gente tem que, tem que vir terra, ah, mas tem que vir terra, cara, pedra, não, terra, 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 cara, aqui, nossa, mentira, pera, já tinha vindo terra? E eu não tinha visto? Não, não, tá, não tinha vindo terra, eu não estou louco, então, não tinha mesmo vindo terra, cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, doze, aí, aí, pronto, pronto, nossa, aí vem carvão, do nada, acabou de vir terra, aí vem carvão, podia vir, sei lá, uns, não tem nada, 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 nada de importante, assim, muito importante, tá, deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o negócio aqui, cadê o balde, quebra aqui, pega a água, agora é o seguinte, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer, galerinha, vamos fazer aqui, nossa, aí, todos os lados, todos os lados, só, coisa errada que a gente faz aqui, tá, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar água aqui, água aqui, fazer um negócio infinito de água, e aí a gente faz aqui, o nosso, coisinho aqui, ó, o nosso, ah, já tá bom, os dois já tá bom, ah, vamos fazer agora, uma enxada, hum, enxada de madeira tá ótima, não sei se a gente tem enxada assim, e aí, a gente ara essa terra aqui, pra fazer a nossa plantação, nesse cara, a nossa primeira plantação, e cara, tem terra aqui, terra aqui, a gente pode grudar a terra aqui, pra vir grama depois, se a gente quiser grama em algum lugar, não sei porquê, ah, é pra, as ovelhas, se a gente tiver ovelha, a gente vai precisar de grama, então, então, é isso, se a gente quiser grama depois, a gente conecta com essa daqui, e aí ela vai crescendo, como vocês sabem, né, a grama, ela só cresce assim, mas galera, esse vídeo tá ficando muito grande, é, então é o seguinte, se vocês quiserem uma parte 2, desse jogo aqui, esse modo muito da hora, dos baús, comenta aí embaixo, cara, eu curti pra caramba, então, eu queria, eu queria muito fazer uma segunda parte, cara, dá pra chamar os amigos, sei lá, nossa, eu quase quebrei o bloco, o único bloco de terra, de grama que eu tinha, bloco de grama que eu tinha, mas beleza, galera, então, se vocês quiserem uma continuação, comenta aí embaixo, galera, que a gente pode fazer aí, então, se vocês gostaram, já sabe, né, deixa o like, se inscreve no canal, a gente vai indo, até a próxima, e, tchau! Tchau!